Olá, pessoal, estamos de volta para os nossos estudos de direito civil sobre as pessoas jurídicas, concluindo a primeira parte da parte geral do Código Civil, estudo das pessoas. Já falamos sobre as pessoas naturais, do início da personalidade até o fim da personalidade, e agora estamos tratando sobre as pessoas jurídicas. No primeiro bloco, falamos sobre pessoas jurídicas de direito público, interno, externo, pessoa jurídica de direito privado, início da pessoa jurídica de direito privado, trabalhamos os grupos despersonalizados, as sociedades de fato, as teorias da desconsideração da personalidade jurídica, e também sobre a extinção da pessoa jurídica. Agora nós vamos falar sobre associações e fundações. Mas, antes de falarmos sobre associações e fundações, ficou faltando um artigozinho da parte geral. Exatamente, ficou faltando um único artigo das normas gerais das pessoas jurídicas. Falo do artigo 52. Na verdade, ficou faltando propositalmente, porque, como a aula passada já estava avançada no tempo, falamos assim, não, aqui é um tema importante, vou deixar para o inicio da próxima aula, e é o que nós faremos agora. Artigo 52 do Código Civil, texto legal, importantíssimo, nos diz aqui, aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber a proteção dos direitos da personalidade. no que couber a proteção dos direitos da personalidade. Por que esse artigo é muito importante, bem provável de cair na sua prova? Pelo seguinte, você bem sabe que os direitos da personalidade decorrem da dignidade da pessoa humana, como fundamento do Estado Democrático de Direito. Artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Quando lá no início falávamos sobre personalidade como aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil, destaquei para os senhores que personalidade é o atributo definidor da pessoa. E essa tal personalidade garante às pessoas naturais uma proteção especial, mínima, existencial, por parte do Estado. O Estado deve proteger as pessoas naturais no que diz respeito à sua integridade física, moral e intelectual. E ele faz isso através dos direitos da personalidade. Por isso afirmamos que os direitos da personalidade decorrem da proteção da dignidade da pessoa humana, que é fundamento do Estado Democrático de Direito. Artigo 1º, inciso 3º da Constituição. Então, se tais direitos decorrem da proteção da dignidade da pessoa humana, me parece acertado dizer que as pessoas jurídicas não são titulares de direitos da personalidade. Não são, meus caros. Os direitos da personalidade decorrem da proteção da dignidade da pessoa humana. Portanto, as pessoas jurídicas não são titulares de direitos da personalidade. Muito embora não sejam titulares dos direitos da personalidade, o Código Civil, no artigo 52, diz que, no que couber, elas serão protegidas por tais direitos. Percebeu o link? Vejamos aqui o enunciado 286 do Conselho de Justiça Federal. Enunciado 286. Os direitos da personalidade são direitos inerentes e essenciais à pessoa humana, decorrentes de sua dignidade, não sendo as pessoas jurídicas titulares de tais direitos, não sendo as pessoas jurídicas titulares de tais direitos. Muito embora não sejam titulares de tais direitos, o Código Civil, artigo 52, diz que, no que couber, elas serão protegidas pelos direitos da personalidade. Tanto que, e aí fechamos aqui esse ponto, tanto as pessoas jurídicas, muito embora não sejam titulares dos direitos da personalidade, no que couber, recebem essa proteção, que elas podem sofrer dano moral. Súmula 227 do STJ. Súmula 227 do STJ. As pessoas jurídicas ou a pessoa jurídica podem sofrer dano moral. Se elas não tivessem qualquer proteção de direitos da personalidade, não teria que falar em dano moral para a pessoa jurídica. Nós não falaríamos. Então, é preciso fazer essa progressão na sua mente. As pessoas jurídicas não são titulares dos direitos da personalidade. Por quê? Porque eles decorrem da proteção da dignidade da pessoa humana. Apesar disso, artigo 52 do Código Civil, no que couber, elas são protegidas. Por exemplo, imagem. É falar que a imagem de uma empresa não importa? No que couber, serão protegidas. Tanto que, excepcionalmente, podem sofrer dano moral e, assim, terem direito à reparação, à indenização. Súmula 227 do STJ. Ok? Beleza. Vamos resolver algumas questões sobre esse finalzinho das normas introdutórias à pessoa jurídica para depois falarmos sobre a associação e fundação. Primeira, questão da SESP. Consoante a jurisprudência do STJ, a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e está subordinada à comprovação do abuso da personalidade jurídica caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. afirmativa está correta. Teoria maior. Teoria maior da desconsideração teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica segundo a qual a desconsideração que é medida excepcional só pode ser decretada se comprovado abuso da personalidade ou desvio da sua finalidade ou confusão patrimonial. Correto. Próxima questão. A demonstração de insolvência da pessoa jurídica de direito privado é elemento suficiente para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Errado. Também na teoria maior, não basta a demonstração de insolvência da pessoa jurídica para que a personalidade seja desconsiderada. Não. É necessário. Mais uma vez. Atividade fraudulenta. Abuso da personalidade. Desvio da sua finalidade ou abuso ou confusão patrimonial. Errado. Afirmativa, portanto. E próxima questão. Ao acolher o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica feita com fulcro no Código Civil, o juiz deve determinar a substituição da pessoa jurídica por seus sócios. com a dissolução com a dissolução da pessoa jurídica decorrente da desconsideração. Os sócios passam a ser os responsáveis pela obrigação da sociedade. Certo ou errado? Errado, pessoal. A desconsideração não causa dissolução da pessoa jurídica. Não. A pessoa jurídica continua a existir para aquele episódio. E, excepcionalmente, puxamos o véu e possibilitamos a responsabilização dos sócios com os seus patrimônios particulares. Mas a PJ ainda existe. Eu não posso confundir desconsideração com despersonalização. A desconsideração não causa a extinção da PJ. Ok? Beleza. Feito isso, vamos, então, ao trabalho das duas espécies de pessoas jurídicas de direito privado que o legislador trabalhou, regulou especificamente aqui na parte geral. Falo sobre associações e fundações. O que é uma associação? O que é é uma fundação? Você sabe? O Código Civil nos esclarece. E o Código Civil, o legislador, entendeu que era imprescindível individualizar essas duas pessoas jurídicas de direito privado aqui na parte geral. Por quê? Porque sempre houve muita confusão em torno em torno dessas duas espécies. Primeiro, alguns acham que a associação e fundação são pessoas jurídicas de direito público e não são. Tratam-se de pessoas jurídicas de direito privado e, noutras tantas circunstâncias, não sabem diferenciar uma da outra. Associação grave, elementar, para você entender a matéria. Associação é a reunião de pessoas naturais para um fim lícito, porém não econômico. Eu dizia que as associações são pessoas jurídicas de direito privado que se caracterizam pela reunião, pela coletividade de pessoas, pessoas naturais, que aqui estão reunidas para um fim não lucrativo. Aqui, neste ponto, nós encontramos a diferença entre sociedade e associação. A sociedade objetiva lucro. Eu posso me reunir com vocês para montarmos uma sociedade objetivando assim lucro, ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. E aí nós vamos ter muitas sociedades limitadas, sociedade comandita simples, sociedade anônima, vai por aí fora. Finalidade lucrativa. Só que eu sou uma pessoa do bem, você também, professor Luiz também. E nós queríamos montar um grupo aqui de pessoas para realizarmos um serviço ou uma atividade sem fim lucrativo. Sem fim lucrativo. E nós queremos fazer tudo direitinho, registrando o ato constitutivo, criando a pessoa jurídica. isso é uma sociedade? Não. Isso é uma associação. A associação é, primeiro, uma pessoa jurídica de direito privado, que se caracteriza, segundo, pela coletividade de pessoas. Grave isso aqui, porque é a chave para diferenciarmos da fundação. A associação se caracteriza pela coletividade de pessoas que visam um fim não lucrativo. Capitou? Agora, leia o Código Civil algumas vezes e fixe-se na sua memória o que significa associação. Artigo 53 do Código Civil. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. O legislador não especificou aqui quais finalidades. Isso é uma finalidade altruística. Nosso objetivo é ajudar pessoas menos favorecidas, etc. Solidariedade, não especificou. Pode ser isso? Pode. Mas pode ser também lazer. Lazer. Eu não sei você, agora eu já não tenho mais esse tipo de participação, até por questão de trabalho, etc. No condomínio que moro tem lá opções de lazer, mas quando criança ainda, morava lá no norte do Espírito Santo, cidade de Barra de São Francisco e depois mudamos para outras cidades também lá no Espírito Santo, no Espírito Santo, também no Triângulo Mineiro, a gente costumava ir num clube onde tinha piscina, quadra, campo de futebol, etc. Clube que não tinha finalidade lucrativa, não. Era lazer. era lazer. E todas as pessoas que tinham ali as suas cotas eram associados. Percebeu? Associação. Não sei você, quando criança, lá em casa, meu pai tinha lá as cotas e eu e meus irmãos íamos corriqueiramente ao balneário, para jogar bola e tal, campo, quadra, piscina, a gente ia. Nós éramos associados, nós éramos membros de uma associação. Ali, um grupo de pessoas reunidos para uma finalidade não econômica, uma finalidade de lazer. Nós tínhamos que pagar as cotas da associação mensalmente, mas esse recolhimento não visava, mais uma vez, lucro. Era a manutenção do espaço, um espaço que era utilizado pelos associados como lazer. Como lazer. Típica associação. Escolas de carnaval geralmente são associações. também visam a finalidade cultural, etc. Enfim, associação, grupo de pessoas para fins não lucrativos. Se é solidariedade, lazer, cultura, o legislador não especificou. O que ele chama a nossa atenção é que as associações são constituídas pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. Mas grave esse final fins não econômicos. E muito cuidado com a pegadinha. Vai que cai na sua prova o seguinte questionamento. É possível que a associação exerça atividade econômica. Abra, isso é lógico que não. A associação não tem fim lucrativo. Então, é certo que a associação não pode desenvolver atividade econômica. E aí erra. peraí, 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 peraí. Como assim? Enunciado 534 do Conselho de Justiça Federal. As associações podem desenvolver atividade econômica. As associações podem desenvolver atividade econômica. embora as associações não tenham finalidade lucrativa, não sejam organizadas para fins econômicos, é possível que a associação desenvolva atividade econômica. Mas com detalhe, desde que aquilo que for recebido através dessa atividade econômica seja revertido em prol da própria associação, da manutenção da associação, sem objetivo lucrativo. A associação pode desenvolver atividade econômica. O que ela não pode é objetivar lucro. A gente vai receber aqui, vai lucrar e vai dividir entre os associados. Não! A associação pode exercer atividade econômica, mas o proveito tem que ser revertido em prol da própria associação. Por exemplo, na sua manutenção. Ou você vai me dizer que naquele clube de piscina que você é associado, aquele clube de esportos, que tem lá piscina, quadra, campo, etc., em que você é associado, não tem ali uma cantina. Nessa cantina eles não te dão o salgadinho, não, eles te vendem. Então, observe, está exercendo atividade econômica, pessoal. Às vezes, a associação aluga ali a quadra para fora, para campeonatos, etc., está exercendo atividade econômica. mas sem fim lucrativo. Sem fim lucrativo. Não vai ser rateado entre os associados. Ok? Cuidado. A associação, coletividade de pessoas para fins não lucrativos. Muito embora a associação não tenha fim econômico, ela pode desenvolver atividade econômica. Enunciado, 534. outras notas aqui do Código Civil que merecem ser destacadas. Esse pedacinho aqui da matéria eu confesso para os senhores. É mais letra da lei. É mais letra da lei. Aqui não tem muito o que ser explicado. A gente tem que ler a lei porque o texto da lei vai cair na sua prova. Então, pode ser que fique um pouquinho mais maçante a aula, mas é necessário. É necessário. a gente precisa ver o que a lei nos diz sobre a associação e fundação. Dá para explicar o que é associação, o que é fundação, diferenciá-las, etc. Mas eu não poderia ficar só nisso. A gente precisa ver o que a lei nos diz sobre essas pessoas jurídicas. E aí vejam. Parágrafo único do artigo 53. A associação é um grupo de pessoas. Entre essas pessoas não têm direitos e deveres. Entre elas, não. Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocas. Nós somos associados de determinado clube. Eu não tenho nenhuma obrigação contigo. Você não tem nenhuma obrigação comigo. Entre nós não existe direitos e obrigações. Percebeu? Entre nós, associados, não. Nós fazemos partes aqui da mesma associação às vezes temos aqui que pagar a quota social, etc. Mas entre nós não há direitos e obrigações. E, além disso, entre nós, artigo 55, teremos os mesmos direitos para com a associação. Percebeu? entre os associados não têm direitos e obrigações. E é o legislador completo no artigo 55 dizendo que os associados têm iguais direitos em relação à associação. Artigo 55, os associados devem ter iguais direitos. Os mesmos direitos que eu tenho como associado, você também tem. Beleza, professor. Show. Só isso? Não. atenção. Entre os associados não há direitos e obrigações. Parágrafo único. Artigo 55, primeira parte. Os associados devem ter os mesmos direitos. Apesar disso, o próprio legislador reconhece a possibilidade de uma hierarquia entre os associados. reconhece a possibilidade de diferentes categorias. Diferentes categorias de associados. E, bem, lá naquele clube que tem a piscina, que tem as opções de esportes que você paga lá para ir uma vez a cada um ano. Na verdade, quem vai são as crianças. Aí, sim, elas fazem valer a pena o nosso dinheiro. Pois bem, lá naquele clube tem alguns associados que são categoria bronze, que tem lá os seus direitos. Outros de categoria prata. Outros ainda de categoria ouro. Ou seja, diferentes categorias de associados, cada categoria com as suas próprias prerrogativas. Isso é possível. Isso é permitido por lei. O que não pode ter é diferença entre os associados. de uma mesma categoria. Observe aqui o texto da lei, artigo 55. Os associados devem ter iguais direitos, mas o estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. Possível. Ok? Então, a associação, grupo de pessoas para um mesmo fim, não lucrativo, a associação pode desenvolver atividade econômica. Entre os associados, não tem direitos e obrigações. Os associados têm os mesmos direitos, mas o estatuto pode estabelecer diferentes categorias. Aí, o legislador segue, no artigo 56, por uma regra que, na maioria das vezes, ela é excepcionada pelo próprio estatuto. o legislador me diz aqui que a qualidade de associado é intransmissível. Regra geral, a qualidade de associado é intransmissível. O que o legislador está dizendo? Se eu associado morro, não passa para os meus herdeiros. Se eu associado não quero mais fazer parte aqui dessa associação, eu não poderia vender a minha quota para outro onerosamente. porque o legislador me diz que a qualidade de associado em regra é intransmissível. Ah, para, professor. Depois que eu percebi pagando três anos seguidos a associação atlética lá da minha cidade sem usar nunca, passou lá os três anos, agora eu não vou gastar mais e eu vendi a minha quota. Agora o senhor vem com esse papinho de que a qualidade de associado é intransmissível? Em regra. Sim. O que acontece é que na maioria das vezes o estatuto dispõe o contrário. O estatuto possibilita a seção entre vivos e também a transmissão causa-mortes. Veja o texto da lei. A qualidade de associado é intransmissível se o estatuto não dispuser o contrário. E aí a gente segue. Artigo 57. A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa. Nenhum associado pode ser excluído de qualquer forma. Não. A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure o direito de defesa e o direito de recurso nos termos previstos no estatuto. o associado não pode ser simplesmente excluído por opção da maioria. Não. Ele vai ser excluído se tiver feito alguma coisa que configure justa causa, mas num procedimento em que tenha tido a possibilidade de se defender, inclusive com oportunidade de recurso, conforme a disposição do estatuto. Artigo 58. Nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função que lhe tenha sido legitimamente conferido, a não ser nos casos e pela forma previstos na lei ou no estatuto. Ok? Artigo 59. A associação é composta pela Assembleia, pelo corpo deliberativo, pelo Conselho e pelos associados. Algumas coisas só podem ser feitas em Assembleia. E é o que o leisador me diz aqui, no artigo 59. Compete privativamente à Assembleia. O que? Destituir os administradores e alterar o estatuto. Competência exclusiva da Assembleia. E aí o parágrafo único vem me falando sobre como destituir esses administradores, alterar o estatuto em Assembleia geral. Parágrafo único. Para as deliberações que se referem aos incisos primeiros e segundo desse artigo, é exigido deliberação da Assembleia, especialmente convocada para esse fim, cujo quórum será o estabelecido no estatuto. Então, não tem quórum previsto na lei. Somente a Assembleia pode destituir administradores e mudar o estatuto. mas, para que isso aconteça, tem que ter uma Assembleia especialmente convocada para essa finalidade e o quórum será aquele determinado no estatuto. O legislador não traz quórum específico. E aí encerramos a análise das associações com o artigo 61. Professor, o que acontece se uma associação for dissolvida? Como ela não tem objetivo lucrativo, ela não tem fim econômico, mas, poxa, aquela associação lá na minha cidade tem um terreno supervalorizado, uma construção muito bem feita, aquilo ali, vai dinheiro. Vai dinheiro. Aí, na hora que a associação acabar, não tem como repartir ali entre os associados, senão teria fim lucrativo, não é? E não pode ter. Por isso que a lei vai nos dizer que, dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido, depois de deduzidas, se for o caso, as cotas ou frações ideais referidas no parágrafo único do 56, sabe aquilo que eu paguei para ser associado? Então, aquilo ali vai ser devolvido, é óbvio. Mas, depois de deduzidas essas cotas, frações ideais, o patrimônio remanescente da associação será destinado será destinado à entidade de fins não econômicos também. Entidade que foi designada no estatuto. Ou, não tendo designação expressa no estatuto, por deliberação dos associados, quando dá dissolução, o patrimônio será transmitido a uma instituição municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou semelhantes. Então, observe, se a associação for dissolvida, depois de deduzir as cotas e frações ideais, ou seja, de me pagar o valor que eu paguei para me associar, devidamente atualizada, etc., o patrimônio remanescente será transferido para uma outra associação, que lá no nosso estatuto diz qual é, e se não tiver no estatuto, nós, associados, vamos deliberar a transferência desse patrimônio remanescente para uma entidade, para uma instituição municipal, estadual ou federal, de mesma finalidade ou de finalidade semelhante. Não vai ficar para nós. Ok? Perfeito. Em resumo, tem que ter texto da lei, pessoal, aqui não tem saída, vai ler o texto da lei, mas para ajudar um pouquinho, em resumo, a associação é uma pessoa jurídica de direito privado, trata-se da reunião de pessoas para finalidade não lucrativa, pode ser educacional, recreativa, cultural, desportiva, filantrópica, não interessa, não lucrativa. Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocas. Os associados têm iguais direitos, mas podem pertencer a categorias diferentes, cada categoria com prerrogativas especiais. A associação é composta por associados, diretoria e assembleia geral. E só a assembleia pode alterar o estatuto, destituir administrador e excluir associado. Mas, no caso da exclusão do associado, respeitando a ampla defesa, o contraditório e o direito de recurso. Ok? Beleza. E a fundação, professor? Olha, eu repeti 500 vezes que a associação era a reunião de pessoas. Por que eu repeti tantas vezes? Porque a fundação, X da questão, a fundação não é um grupo de pessoas. A fundação não é composta por um grupo de pessoas. Não é. A fundação é uma pessoa jurídica de direito privado, mas que se caracteriza pela coletividade de bens. Pela coletividade de bens para um fim não lucrativo. Você percebeu a diferença da associação para a fundação? A associação também é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. Mas a associação é a reunião de pessoas. Enquanto que a fundação, também pessoa jurídica de direito privado, sem fim lucrativo, é a reunião de bens. De bens. Grave isso. Dotação especial de patrimônio para fim não lucrativo. Artigo 62 do Código Civil. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública ou testamento, dotação dotação especial de bens livres especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. A fundação é a dotação especial de bens livres para um fim específico e não lucrativo. É a coletividade de bens. É a coletividade patrimonial. A pessoa para. Bem não tem vida. Se a fundação é uma coletividade de bens, como é que ela vai funcionar? Agora as cadeiras vão começar a andar para assinar documentos, etc.? É óbvio que não. A fundação vai ter uma diretoria formada por pessoas. mas essas pessoas não são partes da fundação, não são sócios, não são associados, não são condôminos. Não fazem parte da estrutura desta pessoa jurídica. A fundação é uma pessoa jurídica de direito privado que se caracteriza pela coletividade patrimonial. Esta é a grande diferença da fundação para a associação. E agora, quer saber uma outra peculiaridade da fundação muito cobrada em concurso? Então anote aí. Muito cobrada. A fundação é uma pessoa jurídica que pode ser criada por testamento. A fundação é uma pessoa jurídica que pode ser criada por escritura pública, assim como as outras, depois registradas no cartório, etc. Mas esta aqui é uma pessoa jurídica que pode ser criada também por testamento. Eu, uma pessoa que se preocupa com o terceiro setor, que se preocupa com esse pensamento de solidariedade, e, graças a Deus, me dei bem na vida. exemplo, tenho muito dinheiro, fiz um testamento colocando lá que 20% do que eu tenho deverá ser utilizado depois da minha morte para a constituição, para a criação de uma fundação para ajudar crianças carentes do meu bairro aqui em Cuiabá. testamento. A fundação é uma pessoa jurídica que pode ser criada por testamento. Peculiaridade importantíssima que a distingue de todas as demais e, por isso, peculiaridade muito cobrada em concurso, muito cobrada em concurso, você tem que ficar ligado, ligadaço com essa peculiaridade da fundação. Mas vamos para a lei. Parágrafo único do artigo 62. A fundação somente poderá constituir para fins dele. Veja bem, aqui uma curiosidade do Código Civil nessa parte. Lá nas associações, o legislador só disse para fins não lucrativos, ponto. Aí se era desportivo, lazer, filantrópico, a gente é longe. No contexto da fundação, o legislador me traz um rol de possíveis fins da fundação. Aí ele diz, a fundação somente poderá constituir-se para fins de quê? De assistência social, primeiro. Segundo, cultura, defesa, conservação do patrimônio histórico e artístico. fins educacionais, famosa fundação Bradesco. Fins de saúde, de segurança alimentar e nutricional, defesa, preservação, conservação do meio ambiente, promoção do desenvolvimento sustentável, pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização do sistema de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos, técnicos e científicos, promoção da ética, da cidadania, da democracia, dos direitos humanos e atividades religiosas. O legislador me traz aqui um rol extenso de possíveis fins fundacionais. eu não vou decorar, vou dar uma boa lida algumas vezes, mas a chave é entender que aqui também não tem lucro, aqui também não tem lucro, só que aprovo o legislador estabelecer aqui um rol, e aí muito se discute se ele é taxativo ou não. Pelo texto da lei parece ser, porque ele diz aqui a fundação somente poderá constituir isso para fins de, mas existem doutrinadores que defendem ser esse rol exemplificativo. Vamos embora, texto da lei, não tem como. Quando insuficientes para constituir a fundação, o que eu vou fazer com o patrimônio? Fiz um testamento deixando 20% do que eu tenho para constituir uma fundação. Só que eu tive grandes problemas financeiros antes da minha morte. Enfim, tendo falecido, essa porção patrimonial que destinei à criação de uma fundação não é suficiente para criá-la. E aí? O que eu vou fazer com esse patrimônio? Cuidado. Se isso acontecer, e não havendo disposição contrária no próprio testamento, o patrimônio será destinado a uma outra fundação de finalidade igual ou semelhante. pegou? Muito cuidado, principalmente com relação à fundação criada por testamento, que foi o exemplo que eu dei. Separei 20% para a criação de uma fundação. Se não tiver como, volta e será distribuída entre os meus herdeiros legítimos? Não, senhor. Vai para outra fundação de mesma finalidade ou finalidade semelhante. Óbvio, se eu não tiver colocado de forma diferente no próprio testamento. aí veja a lei. Quando insuficientes para constituir a fundação, os bens a ela destinados serão, se de outro modo não dispuser o instituidor, incorporados em outra fundação que se proponha a fim igual ou semelhante. Artigo 64. Constituída a fundação por negócios jurídicos entre vivos, não dá para desistir, não. Fez lá a escritura pública para constituir uma fundação, ah, nego, já era. Constituída a fundação por negócio jurídico entre vivos, o instituidor é obrigado a transferir-lhe a propriedade ou outro direito real sobre os bens dotados e, se não fizer, serão registrados em nome da fundação por mandado judicial. Não vai ter como voltar atrás. Tem como alterar o estatuto da fundação? Tem, não é simples. Artigo 67 me traz quais são os requisitos. Para que se possa alterar o estatuto da fundação, é mistério que a reforma, primeiro, seja deliberada por dois terços. Observe que aqui o legislador me traz o quórum. Lá na associação ele não traz o quórum, vai ser o que está no estatuto. Seja deliberada por dois terços dos componentes para gerir e representar a fundação. Segundo, não contrarie e desvirtue o fim desta. Tem como mudar o estatuto? Tem. Desde que é aprovado por dois terços dos componentes responsáveis por gerir e representar a fundação, desde que não mude o fim para o qual foi criada. Seja aprovada pelo Ministério Público, o MP é o responsável pela fiscalização das fundações no prazo de 45 dias, fim do qual, ou, no caso de o Ministério Público a denegar, poderá o juiz supri-la a requerimento do interessado. Então, tem que ser deliberado por dois terços, não pode mudar o fim para o qual foi criado e o MP tem que aprovar. Ou o juiz suprir a manifestação do Ministério Público. O Ministério Público é o órgão responsável pela fiscalização das fundações. E aí, concluindo, tornando-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade a que visa a fundação ou vencido o prazo de sua existência, o órgão do Ministério Público ou qualquer interessado lhe promoverá a extinção, incorporando-se o seu patrimônio, salvo disposição contrário no ato constitutivo ou no estatuto, em outra fundação designada pelo juiz que se propõe a fim igual ou semelhante. Então, tornando-se ilícita, impossível, inútil, vencido o prazo da sua existência, a fundação será extinta a requerimento dos seus representantes, dos responsáveis por sua gerência ou do Ministério Público. e aí, nesse caso, o patrimônio remanescente será incorporado a outra fundação designada pelo juiz, se não tiver disposição diversa no próprio estatuto. Em resumo, fundação, pessoa jurídica e direito privado, reunião de bens, afetação, dotação, personificação de um patrimônio, fins não lucrativos e perenes. À luz do artigo 62, parágrafo único, pode ser criada por escritura pública ou testamento. Será fiscalizada pelo MPE, Ministério Público Estadual. O estatuto deve ser também aprovado pelo Ministério Público do Estado. E, se o patrimônio não for suficiente para a criação da fundação, ou o patrimônio remanescente após a sua extinção, deverá ser incorporado a outra fundação de mesma finalidade ou finalidade semelhante. Para encerrar os estudos sobre as pessoas jurídicas, algumas questões. A primeira delas, as fundações privadas são de livre criação, organização e estruturação, cabendo aos seus instituidores definir os seus fins, que podem consistir na exploração de entidades com fins lucrativos, na área de saúde, educação, pesquisa tecnológica e outras de cunho social. Certo ou errado? Errado. Por fins lucrativos? A respeito da pessoa jurídica, julgue o item. A dotação especial de bens livres do instituidor para a criação da fundação. Só tem validade se feita por escritura pública, sendo vedada a instituição mediante testamento. Errado. A fundação pode ser criada por testamento. Próxima questão. As fundações são entidades de direito privado e se caracterizam pela união de pessoas com o escopo de alcançarem fins não econômicos. Fundação? Reunião de pessoas? Errado. Próxima questão. A transferência de quota de associação de um associado para seu filho não importará a atribuição da qualidade de associado ao filho, salvo se houver disposição estatutária nesse sentido. Confuso, não é? Sim, bem bagunçado aqui, mas é exatamente isso que o código diz. Como regra, não é possível transferir a condição de associado salvo se o próprio estatuto o permitir. Então, está correta a afirmação e desta forma é que nós encerramos os nossos estudos sobre a pessoa jurídica. Seguiremos ainda na parte geral falando sobre bens, domicílios, atos e fatos jurídicos, atos ilícitos e prescrição e decadência. Então, ainda muitas aulas aqui sobre a parte geral e eu conto com a sua presença, com a sua audiência. Grande abraço, fiquem todos com Deus, até as próximas aulas, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.